Música Câmeras de vigilância registraram o momento exato de um terremoto no sudoeste da China neste domingo. Segundo a China, o tremor alcançou 5,7 graus e teve seu epicentro entre as províncias de Sichuan e Yunnan. Música Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Houve dezenas de tremores secundários que continuaram assustando a população. Música Música